Música Olá, boa tarde! O interior acontece está no ar. Começa hoje em Paraty, um dos mais importantes eventos de corrida de trilha do mundo. Será a primeira edição do Paraty Brasil by UTMB. A prova integra o circuito mundial e é inédito no país. Essas provas em trilhas no meio da Mata Atlântica terão circuitos de 23, 34, 54 e 110 quilômetros. Com atletas de 28 países. Os vencedores serão conhecidos no domingo. Futebol. Tivemos ontem os jogos de volta das quartas de final da Copa Rio. O Friburguense empatou por 0 a 0 com o América e está eliminado. Já o Clássico Imperial foi movimentado e cheio de emoção. O Serrano teve o goleiro Luiz Henrique expulso aos 45 minutos do segundo tempo. E mesmo com um a menos, buscou o gol da vitória contra o Petrópolis aos 48 minutos com o Diego Macedo. O jogo foi para os pênaltis. E com o zagueiro, herói do jogo, improvisado no gol, o Serrano venceu o rival por 5 a 4 e avançou a semifinal. Muito feliz mesmo, cara. Como eu falei, o que o Serrano proporciona para a gente é surreal. Então, a gente pretende dar vida para o Serrano. O adversário do Serrano será conhecido hoje entre Portuguesa e Duque de Caxias. Fim de papo nessa edição, mas eu volto à noite no intervalo do Jornal do Rio.